Música 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 Ajeitou Ajeitou Música Música Bom galera, vai rolar umas dicaszinhas aí de como bater de esquerda, mas como eu sempre digo o esquema é treinar, vamos treinar vamos pra rua, vamos pra quadra vamos pra uma quadrinha de salão vamos pro campinho de futebol e vamos treinar, e é isso aí mas dicas básicas de como bater de esquerda vai Então vamos lá galera, a mesma batida que você faz com a perna direita você tem que tentar fazer com a esquerda tentar repetir o mesmo movimento então se você entra na batida com a perna direita nesse movimento você vai ter que tentar fazer igual com a esquerda o mesmo movimento a diferença é o toque que eu sempre dou é presta muita atenção no braço o braço é o que dá o equilíbrio no corpo se com a direita o teu braço movimenta assim com a esquerda ele tem que movimentar assim o que muita gente não faz é na hora de bater com a esquerda vai com os braços pra trás ou com o mesmo movimento que faz com a direita faz com a esquerda não tem como você ter equilíbrio pra ter um bom chute de esquerda normalmente quem vai chutar de esquerda pega meio de bico ou meio de lado assim e aí não gera muita força tenta fazer a mesma batida do pé direito o peito do pé tem que tá dobrado assim ó se com a direita a gente chuta assim por que que com a esquerda vai chutar assim? vai chutar assim também beleza? dicas dadas vamos bater um ponto na bola e tentar treinar o máximo possível pra chegar a perfeição de bater com a esquerda também vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Música 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 Uma coisa muito legal, está tendo ali embaixo aqui. Só me esqueça. Música 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 É isso aí galera, espero que o vídeo tenha sido útil. Se vocês gostaram, clique em gostei, comentem, compartilhem e agora assista o vídeo que está passando aqui do lado. Até o próximo vídeo, fui! Música